Oi meninas, oi meninos, tudo bem com vocês? Vocês devem estar escutando já minha voz, né? Tá horrível, eu tô muito gripada. Aqui na Holanda já o verão já se foi e o inverno, quer dizer, o outono está chegando, e junto com ele veio um friozinho e essa mudança brusca de temperatura eu já senti, já gente. Estou assim bem resfriada, mas vamos lá, porque aí no Brasil já chegou, ou tá chegando o verão, já começou a esquentar e hoje vim trazer pra vocês alguns perfumes, alguns três perfumes de verão masculino. Eu espero que vocês gostem, como eu já havia falado, eu não sou nenhuma expert em perfume, só vim trazer pra vocês os três perfumes assim que eu gostei demais pro verão, tá bom? Então vem comigo e vamos saber quais são, quais perfumes são esses. O primeiro perfume é esse daqui, o da Kelvin Klein Shock, olha, a embalagem dele, ela é toda de grafite. Eu achei bem interessante essa embalagem, muito simples o perfume, a garrafinha dele me lembrou muito garrafinha de remédio, gente, de antigamente. Olha isso aqui, você não lembra? Olha, e ele vem assim, o borrifador dele veio separado, tá? Era todo assim, os desenhos, tudo grafite. E o perfume, gente, é muito gostoso. Mesmo sendo bem simples, é um perfume bem refrescante, um pouquinho cítrico. E o que falam dele é que ele contém notas de cacau, que eu não consegui sentir esse cheiro de cacau, mas tudo bem, falam que tem notas de cacau. É um perfume muito simples, gente, é aquele perfume pra um homem esporte, né? Um homem que, assim, gente, é um perfume de todo dia, sabe? Assim, o arroz com feijão, é esse aqui. Não é um perfume glamoroso, não é um perfume pra balada, não é perfume pra um encontro, ou pra um jantar de negócio, não. É um perfume de todo dia, é um perfume pra você, final de tarde, no calor, você ir pra beirada da praia, sentar na piscina, um perfume pra você tomar um sorvete, uma pizza, algo assim simples, gente. Gostoso, porém simples, tá bom? É um perfume, assim, muito interessante, um perfume gostoso, cítrico, como eu havia falado. E vocês devem apostar nele, sim, tá? Como um perfume de todo dia pro verão. O outro perfume que eu vou mostrar pra vocês, ele me, assim, encantou. Que é esse daqui, o Davidoff The Game. Esse daqui é de 40ml, o da Kelvin Clive é de 50ml, tá? E esse é de 40ml. Eu amei a embalagem. Que é perfume de mulher, ela vem mais cheia, a embalagem vem bem mais trabalhada. De homem, normalmente, não. Mas essa embalagem, eu gostei. Ela vem fichas de jogos, né? Aí, aqui, ela vem escrito The Game, Davidoff, tá? Esse perfume, gente, é muito gostoso. É um perfume da família do amadeirado. Ele contém lírio. E aí, fui procurar saber que amadeirado. Eu sempre quero saber que madeira, que tipo, o que é de amadeirado. E eles falam que é de pau preto. Nunca conheci, mas não importa. É um perfume muito gostoso. É um perfume pra homem sóbrio e homem discreto. Mas é um perfume delicioso. Totalmente diferente do que o da Kelvin Clive, por ser um perfume cítrico e refrescante. Esse não. Esse aqui, o The Game, ele é um pouquinho mais encorpado. É um perfume já pra uma balada. É um perfume pra um encontro, pra um trabalho, um executivo que vai trabalhar. Já é um perfume mais, assim, social. É a palavra certa? É. Mais social. Um perfume, assim, mais encorpado, mais gostoso. Gente, eu não... Ele me surpreendeu. Eu era louca pelo culvata da Davidoff, pra homem. Só que depois acabei enjoando. E não quis mais saber de perfume da Davidoff. Que eu sempre achava muito mais refrescante. Perfume só refrescante. Quando meu marido me fez cheirar esse aqui. Gente, perfume... Delicioso. Muito, muito, muito gostoso. Eu estou, assim... É in love com ele. Então, ele não sei se ele foi lançado pro verão, desse ano. Mas aqui na Abos, eles lançaram como perfume de verão desse ano. Lançaram, não. Veio escrito lá, novo. Então, apostamos nesse aqui, eu e meu marido, né? Ele, porque comprou, e eu que vou cheirar, né? Mas é um perfume muito gostoso, gente. Na verdade, eu estou aqui brincando. Mas é um perfume que vocês... Se você está aí procurando um perfume de verão, que não seja muito cítrico, nem refrescante, Mas que seja um perfume que você quer colocar todo dia e impressionar, é esse aqui. O The Game. Um ótimo jogo pra você. Uma ótima pedida. Tá? Muito gostoso. A embalagem também é muito linda. Eles pensaram bem, assim, na embalagem. O nome com a embalagem. E o perfume maravilhoso. Então, o outro, gente, é esse aqui, olha. O Dior Home Colônia. Eu já mostrei o outro Dior Home Sport, que é o que meu marido também... Que já até acabou de tanto que ele usou, porque, gente, é um perfume maravilhoso. Aí saiu esse aqui de verão. Então, nós... Eu lembro que eu estava em outro lugar, não era na Abos, e estava uma moça, Essas mocinhas, né, que elas vão passando numa linha, numa fita, E vão dando nas lojas, assim, pra você sentir no cheiro. E o meu marido que pegou uma fitinha dessa, e trouxe também pra mim cheirar. Falei, gente, que perfume gostoso. Mas jamais imaginaria que seria esse daqui da Dior. Ele é um perfume bem cítrico, flor de laranjeira, tangerina, ou bergamota. Uma coisa assim. Ele é bem, ele é bem refrescante. E contém um floral, que eu não sabia dizer, tem alguma flor, alguma coisa aqui dentro. E fui olhar, era íris. E é uma flor, pelo menos na descrição do produto, Diz que é uma flor que não é muito usada em perfume masculino. E eles usaram aqui, e ficou um perfume maravilhoso, gente. É um perfume bem, assim, refrescante, diferente do Kelvin Klein, que é muito refrescante. Esse não. Esse é um perfume floral. É um perfume que até eu usaria, pra vocês terem uma ideia, né? Porque não tá muita diferença entre perfume masculino e feminino. Mas é um perfume bem, você que é o apaixonado por Dior, se você gosta do Dior Sport, o Dior Home Sport, eu tenho certeza que você vai gostar desse aqui também. Ele vem, esse aqui é uma caixinha de 75ml, tá? É um vidro já bem grandão. O Kelvin Klein de 50ml, o The Game, ele é 40ml, e esse aqui 75ml. Ele é muito gostoso, gente. Se eu, como eu falei, esse aqui é pro homem mais esporte e tal, então esse aqui fica muito gostoso. É pro meu filho, mais novo. Que é um perfume, eu achei assim, não tem muito a ver com o meu marido. Eu achei gostoso, mas não tem muito a ver com ele. Mas esses dois aqui, gente, o The Game, né? O The Game e esse aqui, Dior Colônia, tem tudo a ver com ele. É um perfume gostoso, são perfumes assim, imponentes, sendo que esse aqui ainda é mais ainda que esse. Esse é um perfume que eu usaria, né? O meu marido usaria. Nas noites de verão e esse durante o dia. Que esse é mais refrescante, né? E esse aqui ali é mais impulsante, assim. Então eu acho que eu usaria esse aqui à noite, ele. E esse aqui durante o dia. E esse aqui já é um perfume jovial, esporte, tá? Seria um todo dia pra alguém, um rapaz jovem e esporte, assim, que gosta muito de um esporte. Seria esse aqui. E no caso do meu marido, é esses dois aqui. Esse durante o dia e esse durante a noite, tá? Então foram esses três perfumes que eu separei pra vocês como perfumes masculinos de verão. Então espero que vocês tenham gostado do que eu mostrei, do que eu falei, dos perfumes. Dá uma passadinha em perfumaria, cheira. Uma ótima ideia. Me mandaram um recado dizendo, Cristina, às vezes eu vou cheirar perfume e dá dor de cabeça. Não consigo perceber qual perfume, o que é o que. Porque uma ótima dica é um pouquinho de café, não em pó, mas o grão, sabe? De café, já torradinho. Você, numa perfumaria, normalmente aqui tem. Mas você levar ou ter um punhadinho de café, você cheira o café, dá pra cheirar um outro perfume. Vai passar pro outro perfume, cheira o café de novo. O café, ele neutraliza um pouquinho esse, o cheirinho, sabe? Você consegue separar um outro. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de positivar, se inscrever aqui no meu canal, tá bom? E me seguir nas redes sociais, que estará aqui embaixo no box de informação. E eu vou deixar mais algumas fotos pra vocês lá no blog. Um grande beijo pra todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, meninas. Tchau, meninos. Tchau.